E aí, rapaziada esperta do Pré-Enem 2022, como estão, tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de filosofia. Vamos lá, hoje vamos tratar sobre crítica à metafísica, certo? Então, te convido para você acompanhar essa aula comigo e tirar as dúvidas. Vamos alincar algumas coisas com a última aula, enfim, vamos entender, vamos matar essa charada da física, da metafísica e também da crítica à metafísica, certo? Eu sou o professor Clênio Mazoneto, sou uma pessoa de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, os cabelos mais castanhos ainda. Estou vestindo uma camiseta magenta, uma camiseta que é do projeto Pré-Enem, uma jaqueta jeans, uma calça preta. Estou aqui no estúdio da TVE em Porto Alegre, junto com todo o pessoal da equipe técnica. Também está conosco a Suzana e a Lucimeia, nossas parceiras, colegas, intérprete de Libras. E essa aula também foi produzida e corrigida pelo professor Jaysson Paulo Bossa, que é o nosso curador, e também pela professora Lisiane, que faz as correções de português de ortografia dessas nossas aulas, ok? Vamos lá então, partiu passar Enem 2022 com filosofia, você vai ter que tirar uma nota excelente em filosofia, esse é teu compromisso. Crítica à metafísica, ok. Na aula passada nós falamos sobre a metafísica, lembram? A última aula, se você não assistiu, volta lá, assiste a nossa última aula, que nós falamos sobre a metafísica. Então essa aula vamos dar, de certa forma, uma continuidade, e aí vamos abordar a crítica à metafísica. E claro, para começar, problematizando nossa aula, para não decorrer da aula, nós iremos desvelando esses problemas, resolvendo eles. As especulações metafísicas compreendem uma visão de mundo de forma dualista. Lembra do Platão? Qual que era a proposta do Platão? Havia aqui um mundo sensível e um mundo inteligível. Descartes, a mente e as coisas, a consciência e as coisas, a Idade Média, o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, um mundo celeste e as coisas terrenas. Então essa proposta dualista da metafísica, nessa construção da essência, primeiro motor, primeira filosofia, ela faz esse movimento, certo? Até que ponto isso é interessante, onde isso vai deixar dúvidas para o conhecimento, vamos vivendo. Então, olha, essa concepção foi criticada por filósofos empiristas. O que são empiristas? São filósofos que defendem que o conhecimento ocorre pelos sentidos e não pela razão. Positivistas e materialistas. Positivistas o Conte e materialistas o Marx e o Hegel. Para uma melhor realização do ser humano, devemos adotar uma postura dualista, postergando nossa felicidade para outra instância? Ou devemos buscar nossa realização no espaço onde vivemos? Então vamos trazer esse problema para a nossa vida, nosso dia a dia. nessa concepção metafísica, existe essa perspectiva de alguns, essa perspectiva dualista. Tá, mas e aí, na nossa vida? Vamos continuar com essa perspectiva dualista? Nós vamos ter um emprego insatisfatório, sonhando com um emprego bom? Nós vamos viver numa sociedade com problemas, desigual? E para uma vida futura? Vamos deixar de fazer nossas coisas para uma vida após a morte? E etc e tal? É essa a perspectiva que nós queremos para nossas vidas? Será que seremos felizes assim? Então esses são alguns dos problemas, algumas das questões que nós vamos puxar no decorrer da aula de hoje, especialmente quando nós chegarmos lá no nosso amigo Friedrich Nietzsche. Vamos retomar um pouquinho do conceito da metafísica? Então olha só, nós já vimos isso, só retomando, né? Metafísica é uma palavra com origem grega, que significa o que está para além da física, da physis. Lembra lá os pré-socráticos, explicavam pela physis. E aí o Sócrates começa com essa perspectiva, é aprofundada para o Platão, dessa visão, esse conhecimento além da física, além da physis. O próprio Aristóteles também são os clássicos ali que discutem muito isso, né? A filosofia primeira. É uma área da filosofia que busca o conhecimento da essência das coisas. Da essência. E aí muitas vezes a essência pode estar além ou a essência ser essa primeira coisa. O fundamento comum de tudo que existe, a alma, Deus, a finalidade da existência e o ser enquanto ser, por exemplo, são objetos de estudo da metafísica. A metafísica tenta buscar o que é o fim último das coisas, né? Tentar achar ali a essência, né? Fazer com que nós busquemos esse estudo, essa busca realmente pelo ser, o que é o ser. Sair do senso comum, sair desse mundo, sair das explicações meramente físicas ou aprofundar as explicações físicas e tentar descobrir, ter certeza daquilo que fica entre as coisas, certo? Então esse é o papel da metafísica que nós já vimos na aula passada. Como ocorrem as críticas à metafísica? Então aqui estão algumas perspectivas, né? Vem o Renascimento, e aí o Renascimento, depois o Iluminismo, o Antropocentrismo. Onde é que está o Antropocentrismo aqui? Os poderes no ser humano. Enquanto o Teocentrismo estava centrado nas explicações divinas, agora o Antropocentrismo centra no ser humano essas explicações. E isso vai influenciar no conhecimento, porque aí começam as críticas à metafísica. Tchê, nós somos aqui dotados de razão, vamos nós descobrir nesse mundo aqui, tentar entender o conhecimento, tentar o que são as coisas aqui mesmo. Não há mais necessidade desse salto, como propôs Platão ou Santo Agostinho. Então o Antropocentrismo, o Iluminismo, vai influenciar as pessoas nessa forma de conhecimento. O desejo de conhecer e dominar a natureza. Então veja que esse processo todo é um conhecimento, um caminho para desvendar o que está aqui, o que está ao nosso redor, o que está no nosso mundo, no mundo da vida. E, claro, tudo isso impulsionado pelas revoluções burguesas. Também é sempre bom a filosofia, ou qualquer disciplina, né, turma? E conectando com o que está acontecendo no mundo. Porque, enfim, o conhecimento, ele vai estar interligado, ele vai interferir em várias áreas, como a humanidade pensa em um determinado período, ele vai interferir em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então aqui tem as revoluções burguesas, que estão tirando o mercantilismo, etc. Aqui eu trago duas imagens. Olha só, essa do homem vetruviano. É bem interessante, olha só. O desafio consistia em apresentar uma figura dentro de um ciclo, de modo que o umbigo do homem coincidisse com o seu centro. Os braços da figura deveriam estar estendidos, e os dedos das mãos e pés deveriam tocar a circunferência. Essa mesma figura deveria também se encaixar perfeitamente dentro de um quadrado. Então isso, para nós, hoje, observando, parece algo simples, a gente já viu várias vezes, né? Mas, cara, isso aqui foi tirado do Marcos Vitrúvio, de um livro do Marcos Vitrúvio, foi bem complicado, não ocorreu isso no primeiro momento. Então essa figura aqui representa muito essa questão antropocentrista do homem já dominando a natureza, que falou antes aqui, conhecer para dominar. A segunda imagem ali também é bem interessante, em que o ser humano, Deus do lado direito, está representando como o homem mais velho, de barbas e cabelos brancos, símbolo da sabedoria, mas envergando a forma física jovem e vigorosa. O artista toma por base os relatos bíblicos que descrevem a fisionomia. Está envolto em um manto, onde carrega com os seus anjos, com o braço esquerdo, abraça uma figura feminina, normalmente interpretada como sendo Eva, que seria uma figura da origem do mundo, no livro do Gênesis. Algumas figuras que a gente normalmente vê, que a gente observa, e às vezes é preciso dar uma interpretadinha nessas figuras. Seguindo. Como a partir disso, nesse contexto do Renascimento, começam as críticas à metafísica. Vamos lá. Um dos primeiros a criticar é o nosso amigo David Hume. Ele é empirista, ele é um francês. Empirista, então, vem dos sentidos que nos vão dar o conhecimento. Ele vai ser contra o racionalismo. Então, toda matéria começa pelos sentidos. Tudo passa pelos sentidos. As cópias, ele fala que as ideias são cópias imperfeitas. Quando nós pensamos em uma fotografia, pensamos em uma aula, pensamos em um show, ele é diferente do que estarmos vendo. Nós estarmos ali vendo, sim, é o ato empírico. E as ideias são lembranças a mais apagadas. Mas qual é a principal crítica que o David Hume vai tecer à metafísica? É o seguinte, ele vai dizer que nós somos tão acostumados com as ideias que nós criamos hábitos. Nós vemos todo dia o sol nascer, e nós nos habituamos, e temos a certeza de que amanhã o sol nascerá. Mas é pelo hábito. Nada garante que o sol vai nascer amanhã, segundo o David Hume. Ou qualquer um dos nossos hábitos. Aí, a crítica do David Hume é o seguinte, que pela constância que nós vemos as coisas, elas acabam criando uma imagem em nossa mente, e seria essa uma figura metafísica. Então, ele desconsidera isso. Ele fala que os nossos hábitos podem nos enganar. Os nossos hábitos não nos dão certeza, segundo o David Hume. E isso vai ser muito forte nessa perspectiva do David Hume, porque o Kant, em seguida vem o Kant. E aí, o Kant se deu conta, a partir da leitura do David Hume, o Kant vai se dar conta que realmente a nossa consciência, não necessariamente ela abarca todo o conhecimento. A nossa consciência é limitada. Então, a partir da leitura do David Hume, que o Kant vai tecer a sua teoria. O que o Immanuel Kant está aqui? Ele está em uma briga entre os empiristas e os racionalistas. Os empiristas dizem que o conhecimento vem dos sentidos, como o Hume que nós vimos. E os racionalistas, o maior expoente é o Descartes, vai dizer que o conhecimento é inato, nós já nascemos com o conhecimento, que o conhecimento é proporcionado pela razão, pela racionalidade, e a razão pode conhecer tudo. Eu, Clênio, estou aqui e posso conhecer o que eu quiser. Mas o David Hume colocou uma dúvida nisso. E aí, Kant começa a partir daí. Aí o Kant coloca essa dúvida dogmática. Ele pensou, como que ninguém até agora não pensou nessa questão que a consciência é limitada? Então, ele faz isso. O que o Kant vai tentar resolver o problema dos empiristas e dos racionalistas? Ele vai defender que é necessário as duas formas de conhecimento. É necessário a experiência e também é necessário a nossa consciência. A nossa consciência, o modo de entender as coisas. E essas categorias, são 12 categorias, que ele coloca como o ser humano transcendental. Todos os seres humanos, ele faz uma lista dessas 12, que essas 12 categorias, todo o ser humano possui, que ele chama de transcendentalidade. Todo o ser humano possui. Então, nós observamos as coisas, ela passa por essas nossas categorias, do entendimento, e a partir daí nós podemos fazer juízos. Pro Kant, conhecer, é fazer juízos. Mas tem dois juízos, tem o juízo analítico e o juízo sintético. O juízo analítico faz apenas uma análise. Essa folha é branca. Ok, não acrescenta nada. Agora, quando eu falar que a folha branca é melhor que a folha amarela, eu estou emitindo o juízo. E aí, pro Kant, o que interessava era o juízo. E para emitir juízo, para eu ter certeza do conhecimento, para ele ser necessário e universal o conhecimento, ele deveria passar pelos sentidos e por essas categorias do ser humano. E para o meu sentido captar, necessariamente as coisas devem estar no tempo e no espaço. Ok? No tempo e no espaço. O que estiver fora do tempo e do espaço, podemos até devagar, mas não podemos afirmar com certeza. Então, por exemplo, imagine uma mesa, uma cadeira, um notebook. A gente imagina ele em determinado local, dentro de uma sala, em cima de uma mesa, enfim. Agora, tenta imaginar essa coisa em lugar nenhum. Pro Kant, isso era impossível. Nós só podemos imaginar as coisas em um espaço. E o tempo é antes, agora, durante e depois, o tempo do ser humano. Então, as coisas que nós conhecemos no tempo e no espaço e que passam pelo nosso entendimento, por essas nossas categorias, nós conseguimos emitir juízos. Todas aquelas coisas que não passam pelo tempo e do espaço, que são as coisas metafísicas, elas podem até existir, mas nós não podemos ter certeza. Nós podemos até devagar sobre elas. mas falar com absoluta certeza, elas serem necessárias, universais e necessárias, não podemos afirmar. Que era a questão da metafísica. E qual que era o problema na época ali? Era liberdade, a imortalidade da alma e a questão de Deus. Então, veja, a liberdade, a imortalidade da alma e Deus são objetos, são coisas que nós não podemos captar no tempo e no espaço, que são as formas a priori que o Kant coloca. Então, são elementos que podem existir, mas que nós não podemos afirmar com certeza. Então, essa é a crítica do Kant à metafísica. Essa essência, nós não temos condições de afirmar com certeza. Aí que vem a crítica dele. Olha como é que ele vai colocando, explicando um pouco, com algumas metáforas, da câmera fotográfica. Você vai tirar foto com o celular, é preciso a câmera no celular, é preciso as categorias a priori do ser humano e o mundo externo para te fotografar. Então, nós precisamos desses nossos elementos internos a priori que nós temos, essas categorias e o elemento externo. Aqui tem uma outra coisa que ele vai chamar, que ele chama da, em seguida eu trago isso sobre a Revolução Copernicana. Porque o que é essa Revolução Copernicana? Lembra do Copérnico? Ele faz toda aquela inversão de que agora, o que o mundo, o centro do mundo é o Sol, o sistema é o centro e não mais a Terra. E o Kant faz isso. Porque para o Descartes, para os racionalistas, o ser humano tinha possibilidade, ele era dotado de possibilidade de compreender o mundo. E aí o Kant começa a colocar limites no nosso conhecimento. Por exemplo, a questão da imortalidade da alma, nós temos limites. Ela pode até existir, mas nós não podemos conhecer isso na sua essência. Porque ela não passa pelo tempo e pelo espaço e nem pelas nossas categorias de entendimento. Certo? Então, olha, ele coloca limites no nosso entendimento. Essa é uma descoberta, essa é um sistema kantiano bem interessante. Então, ele fala aqui, nós temos ideias inatas a priori, que são essas nossas categorias. Olha aqui o juízo analítico. A ideia do triângulo, por exemplo, é explicativa. O triângulo tem três lados. Ok. Tranquilo. Quadrado, quatro lados. Mas não acrescenta conhecimento. E para o Kant é preciso que se construa conhecimento. Que é o conhecimento a posteriori, após a experiência, com juízos sintéticos. Que aí esses juízos sintéticos sintetizam, mas eles também colocam conhecimento. Turma, aqui ele fala da moral. Aqui tem outra encrenca. Só para nós darmos uma pincelada para você ficar com a pulga aí. A moral também é metafísica. A moral também não está aqui no mundo experiencial. Mas aí, para o Kant, a moral é apenas racional. Nós já vimos isso, a moral do dever, a categoria do dever. Ele também faz uma crítica à razão prática, que é a moral. Mas aí a moral entra no campo da razão. Entra em outro campo. Não é mais no campo metafísico, como Santo Agostinho explicava, por exemplo. É em outro campo, que ele estuda, na verdade, ele estuda a ética. Ele vai estudar a ética. E é a partir do Kant que começa essa diferenciação entre ética e moral. Então, a ética também não é um campo físico, não é um campo aqui experiencial, mas ele trata como um campo da razão, para fugir dessa briga aí com a metafísica. Então, ele faz essa crítica metafísica, que esses elementos que não passam pelo tempo e pelo espaço, nós não temos condições de torná-los universais e necessários. Outro camarada que vai descer-lhe o pau na metafísica aqui é o nosso amigo Friedrich Nietzsche. Outro alemão. Ele é filho de pastor. Ele é um cara muito estudioso. Olha, o Nietzsche critica muito essa teoria dos dois mundos, que começa aqui com Sócrates e Platão. Ele vai fazer crítica a isso, Nietzsche. O que o Nietzsche coloca? O Nietzsche coloca que ele faz a comparação entre os dois deuses, o Apolíneo e o Dionísio. O Apolíneo é o deus da razão, o deus dos valores, o deus conservador. E o Dionísio, o deus do vinho, que é o deus da vida, o deus da nossa potência, do ser humano colocar a sua existência, fazer valer a sua existência. Então, o Nietzsche critica muito esse mundo das ideias, esse mundo dividido, nós ficarmos poupando nossa vida para uma vida futura, nós ficarmos nos resguardando para algo que possa acontecer. O Nietzsche critica muito isso. Para ele, o mundo é esse mundo vivido aqui. Olha, o mundo aparente é um mundo repressor. Então, o Nietzsche afirma muito essa questão, a afirmação do mundo da vida. Você deve dar valor ao mundo da vida, a potência, desenvolver as suas vontades, desenvolver a sua potência. Tanto é que ele desenvolve o super-homem. Então, o Nietzsche critica muito a metafísica nessa divisão. E o Nietzsche aposta muito na arte. Ele acha que é na arte que o ser humano expressa a sua melhor forma, a sua melhor potência está na arte. Por isso que ele coloca aqui, sem música a vida não faria sentido. Então, para o Nietzsche, a arte que é a expressão potente do ser humano. Ele vai ser muito amigo do Wagner, depois eles até discordam e tal. Mas, então, essa é a crítica do Nietzsche. Esse mundo, esse outro mundo, algo que não está ao nosso alcance, esse mundo das ideias nunca foi alcançado. Nós devemos desenvolver a nossa vida, a nossa potência, viver a afirmação da vida aqui nesse mundo. O positivismo, nosso amigo Augusto Conte. Os três estágios, lembro do Conte, o estágio teológico, metafísico e o estágio positivista. Então, o Conte também vai criticar. Olha, o conhecimento verdadeiro é aquele que parte da observação científica. Então, daqui, da ciência, do mundo que está aqui, não há um outro mundo, não há essa essência que o Platão, principalmente Platão e Santo Agostinho vão apostar, o positivismo descarta isso. Então, ele fala, as especulações metafísicas, portanto, compreendem uma visão de mundo que deveria dar lugar à visão científica. Aquilo que eu posso comprovar, a ciência, o mundo aqui e agora. Metafísica é o início da busca do conhecimento racional. Lembra lá? Teológico, metafísico e positivista. Se baixasse para o metafísico, para ele era um degrau a menos para o Conte. Então, no Conte, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico, o conhecimento racional, a ciência, aquilo que eu posso comprovar. Se eu não posso comprovar a essência, portanto, a metafísica não faz sentido. Também aqui nós temos outros camaradas, que é o Hegel. O que o Hegel vai pregar? O Hegel vai trazer através da dialética. Ele pega a dialética platônica, ele modifica um pouco. Então, ele também vai desenvolver a seguinte teoria. O mundo se desenvolve não a partir de uma essência, da metafísica, não. Mas é aqui, é na dualidade. É na tese e na antítese. Então, é nesse mundo aqui que vai desenvolver, através da dialética, essa dualidade que chega numa síntese, a tese e a antítese, que é uma nova tese, e aí continua esse movimento. Então, o conhecimento, as coisas, se desenvolvem aqui. Portanto, também não é no mundo, numa essência, em outro mundo. Não é nessa dualidade platônica. Mas aqui, na própria dialética, se resolve tudo. Essa é a perspectiva do nosso amigo Hegel. Olha aqui, essa é uma imagem bem bacana do Hegel. Ela é feita de umas férias que ele tira, enfim. E essa artista traz a dialética. O guarda-chuva e a água. Traz aí a tese e a antítese. A tese, a água e a antítese, o guarda-chuva, que sairia uma nova síntese e assim continuaria a dialética. Então, seria isso. Então, ele fala assim, olha só. É pelas contradições. Olha aqui. O que seria a crise da adolescência, se não a negação da infância? Há uma continuidade. Ele fala isso. Mas nessa contradição também há uma continuidade na dialética. Então, o Hegel também nega a dialética. Nós temos aqui vários que vão criticar a dialética também na contemporaneidade. O Marx, com o materialismo histórico, ele pega o Hegel e traz para o materialismo histórico aqui, o materialismo dialético aqui. O que forma nossas ideias são as nossas condições físicas. Nós já vimos isso de forma dialética, mas também aqui. O Rousseau vai dizer que nós sempre temos consciência de alguma coisa. Pense, não é impossível ter a consciência vazia. Nossa consciência sempre é consciência de. Então, a essência, a existência está aqui mesmo. Heidegger, o Wittgenstein, com a questão do discurso, que é a fala, a linguagem, a linguagem analítica, nós nos expressamos o conhecimento muito pela fala, como nós nos expressamos, como nós construímos a nossa fala. Então, também o conhecimento está aqui, não está em outro mundo. E o Habermas também com a racionalidade comunicativa, que também a solução está nessa encontrar uma forma de consenso pela razão, através da comunicação, encontrar uma forma de consenso para os problemas, mas também aqui nesse mundo. Então, aqui está um esboço de alguns principais filósofos, teóricos, que fazem essa crítica metafísica, nessa perspectiva de resolução dos problemas, aqui mesmo nesse mundo, e não fugir nesse dualismo, como propunham Sócrates, Platão e a Idade Média. Vamos para nossas questões do Enem? Olha aí, de 2013. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se dividia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malograva-se com esse pressuposto. Tentamos, pois, uma vez, experimentar, se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Kant, lembram? A Revolução Copernicana, a Revolução Copernicânica. O ser humano, nós, temos limites do nosso conhecimento. Alternativa. Alternativa A. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos? Não. Kant é o contrário. A alternativa C. Defende que o conhecimento é impossível, restando-lhe somente ceticismo. Não, o conhecimento é possível para Kant. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. É meio próximo, mas não é bem isso aqui. Não é bem reflexão filosófica. Refutam mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, ambas recusadas por Kant. Também não, Kant é possível o conhecimento. Então, a correta é a alternativa B. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Portanto, é possível chegar ao conhecimento, que ele fala daqui, a Revolução Copernicana, na filosofia, em que confrontam as duas posições filosóficas, o racionalismo e o empirismo. A última questão. Então, na filosofia de Nietzsche, é fundamental entender a crítica que ele faz à metafísica. Nesse sentido, é correto afirmar que essa crítica, alternativa A, tem o sentido na tradição filosófica de contentamento, plenitude, um outro mundo? Não. Letra C. É o discernimento proposto por Nietzsche para levar à supressão da tendência que o homem tem à individualidade racional? Não. O Nietzsche pensa aqui no coletivo também. Pressupõe que nenhum homem, de posse de sua razão, tem como conceber uma metafísica qualquer que não tenha recebido a chamada da observação? Não é essa a proposta do Nietzsche. O Nietzsche quer, não é a observação e nem em outra plenitude. Ele quer resolver os problemas por aqui. Então, a alternativa correta, a letra B, é a inauguração de uma nova forma de pensar sem metafísica, através do método genealógico, que ele faz essa genealogia da moral. Ele faz a busca na história, esse conhecimento, e não mais no mundo metafísico. Ok, pessoal? Para fechar, claro, deixar uma frase do Nietzsche. Nunca é alto o preço a ser pago pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Acho que aqui fica bem clara essa crítica que ele faz à metafísica, né? Meus amigos, um grande abraço. Continue estudando, continue pesquisando. E nós vemos na próxima aula Partiu Passar Enem 2022. Fique-se em 2022. Fique-se em 2022. Fique-se em 2022. Tchau, tchau.